A Gisele está quase completando o nono mês de gravidez. Jogadora de futebol amador, ela conta que precisou mudar um pouco a rotina e dar uma pausa no esporte para cuidar da saúde e do bebê que já está chegando. Sim, a única coisa que eu parei é que eu tive que jogar futebol. Eu jogava, aí eu parei por causa da gravidez, porque não pode, né? Porque é muito contato físico, né? Então não pude. Isso que eu tive que dar uma parada. E entre todos os cuidados que mulheres precisam ter durante a gravidez, agora mais um aleta. O Ministério da Saúde divulgou que gestantes fazem parte do grupo de risco para casos de varíola dos macacos. No entanto, Gisele conta que ainda não havia recebido orientações sobre a transmissão do novo vírus durante consultas médicas. Então, a respeito dessas doenças que estão tendo agora, né? Do momento, como dizem, Eu acho que deveria ter mais informação nos postos, né? A nossa médica passar sobre... Mesmo que esteja longe, mas uma certa... Tocar no assunto, né? Eu soube mais pela televisão, que nem eu disse, pelas redes sociais, que a gente sempre sabe, né? Porque está aí. Agora, eu acho que deveria ser muito importante ter no postinho, né? Ou na nossa médica, ou na consulta, avisar. Está tendo tal isso em tal lugar, né? Não está acontecendo aqui, mas tem um certo cuidado. De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de São José dos Campos, durante o mês de agosto, 16 casos de varíola dos macacos foram notificados no município. E para evitar a disseminação, a ginecologista Janaína Ribeiro explica mais sobre o vírus e de que forma se dá a sua transmissão. A varíola dos macacos é transmitida por um vírus, que é o Monkey Pox, e ele se dá por via sexual e por contato muito próximo pele a pele. Então, é muito importante usar preservativo, evitar múltiplos parceiros. E se tiver pessoas com suspeita, lesão de pele, febre alta, evitar o contato. O ideal é que essas pessoas fiquem isoladas, né? A partir do momento que você tem um contato com o vírus, ele tem uma incubação de 5 a 21 dias, em média. Tem pessoas que com 5 dias já começam a surgir as lesões de pele, dá um quadro de queda de estado geral, febre alta, mas pode demorar até 21 dias depois que a pessoa teve o contato. Então, aquelas pessoas que tiveram contato com alguém contaminado, o ideal é que também fiquem isolados por esse período, porque ainda não pode estar desenvolvendo o quadro clínico. Com o aumento dos casos de varíola dos macacos no país, profissionais da saúde orientam quais cuidados mulheres grávidas precisam ter para se protegerem do vírus, assim como aos seus bebês. Toda gestante tem a imunidade baixa. Só de estar grávida já tem uma imunidade mais baixa, justamente para o nosso corpo não rejeitar o bebê. Então, isso é fisiológico, a grávida já tem a imunidade mais exposta, né? E por se tratar de grupo de risco, a gente tem que deixar as gestantes mais cientes de como prevenir e evitar que elas tenham múltiplos parceiros, que tenham relação sem preservativo durante toda a gestação.